E terminou agora há pouco o segundo debate deste domingo do Diálogos para Rio Mais 20, o tema Florestas. Vamos então ao vivo conversar com o repórter Ricardo Carandina, que acompanhou o debate e tem as informações. Boa noite, Carandina. Boa noite, Renata. Bem, a proposta mais votada pela plenária neste segundo debate de hoje foi a de promover ciência, tecnologia, inovação e conhecimento tradicional para fazer frente aos principais desafios das florestas, ou seja, como manejar essas áreas de forma produtiva sem destruí-las, sem danificá-las. Antes disso, já tinha sido escolhida pela internet, pelas pessoas que vêm participando desde abril dessa discussão online, a proposta de reduzir nos próximos oito anos, ou melhor, de restaurar nos próximos oito anos, 150 mil hectares de áreas de floresta degradadas ou desmatadas. Agora há pouco a gente tinha falado também sobre as propostas aprovadas na plenária do primeiro painel de hoje, que discutiu a economia do desenvolvimento sustentável, incluindo padrões sustentáveis de consumo e de produção. Bem, a proposta escolhida pela plenária, a gente se lembra aí, a mais votada pela plenária foi a de incluir no cálculo do PIB, o produto interno bruto, que é a soma das riquezas de um país, de incluir neste cálculo os danos ambientais. Os painelistas escolheram a proposta de orientar as compras governamentais, as compras que são feitas pelos governos, pelo princípio da sustentabilidade. E pela internet tinha sido escolhida antes já a proposta de reduzir gradualmente os subsídios danosos, aqueles que são dados, aqueles incentivos que são dados pelos governos a produtos e serviços que de alguma forma acabam aí causando danos ao meio ambiente. A proposta de orientar compras governamentais pela internet, perdão, pela sustentabilidade que foi escolhida pelos painelistas gerou inclusive alguma controvérsia entre eles. A Helio Matar, por exemplo, que é um dos fundadores do Instituto Etos, ele citou como exemplo a questão do consumo de papel pelos governos e disse que a forma sustentável de fazer essas compras seria comprar papel reciclável, mas na opinião dele isso não é suficiente, o ideal seria mesmo reduzir o consumo de papel. Bem, Renata, daqui a pouco começa aqui o terceiro painel que vai encerrar este segundo dia de diálogos para o desenvolvimento sustentável. Neste terceiro painel vai ser discutido o tema segurança alimentar e nutricional e vão participar representantes dos Estados Unidos, do Brasil, do Chile, da Itália, da Irlanda, de Moçambique, Malásia, Filipinas e também da Índia. Pelo Brasil vai falar Renato Maluf, que é da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, coordenador do Centro de Segurança Alimentar. Renata. Obrigada, Carandina. Lembrando então que podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a Rio Mais 20. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.